O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo, toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram-lhe tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Hoje é 29 de junho de 2022. A igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Mas aqui no Brasil, diante desta solenidade, que é grande, a CMBB pediu a Santa Sé que pudesse ser transferida esse dia para o domingo. Então, nós, brasileiros, iremos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo no próximo domingo. Hoje é um dia de muita alegria. Mas é por isso que o Evangelho não é próprio do dia de hoje. Mas, com a nossa alma, com o nosso coração, estejamos celebrando o dia desses dois grandes apóstolos que são a coluna da igreja. Mas, ao mesmo tempo, hoje também eu estou muito feliz. Estou contente. Hoje eu estou celebrando meus 25 anos de ordenação sacerdotal. Eu não me sinto digno de tamanha vocação. Mas, por graça de Deus, Ele me escolheu. E por isso eu celebro com muita alegria o dia de hoje. Eu amo ser padre. Eu dou até essa paradinha, até mesmo para eu mesmo pensar. Eu amo ser padre. Eu não saberia fazer outra coisa nos tempos de hoje a não ser ser padre. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a grande responsabilidade desse ministério sacerdotal. Ao mesmo tempo que eu me alegro, eu tremo nas bases diante de tamanha responsabilidade. O bispo que me ordenou foi o Dom Itamar, Dom Itamar Vian. Ele é agora a ser bispo emérito de Feira de Santana. E uma das coisas, no dia da minha ordenação, que muito me marcou, foi quando o Dom Itamar colocou o cálice e a patena ali nas minhas mãos. E ali, no rito do sacramento da ordem, ali é dito o seguinte, mais ou menos assim, lembra-te do que irás fazer. Lembra-te do que irás fazer. Não é com essas palavras, mas é mais ou menos isso. E ali a igreja está colocando nas mãos do sacerdote a grande responsabilidade. Oferecer o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou voltar depois a esse sentido aqui. Mas vamos ao Evangelho. Jesus, ele entra nesta região dos gadarenos e ali encontra um homem, dois homens, São Mateus que estavam possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos quando eles se deparam com Jesus. Veja o que é que eles dizem para Jesus. o que tens a ver conosco, filho de Deus. Tu viertes aqui para nos atormentar antes do tempo. Olha o que é que o demônio está falando para Jesus Cristo. O que é que tu tens, que tu tens, ou melhor, o que tens a ver conosco, filho de Deus. O reconhecimento de que ali ele está diante do filho de Deus. O demônio sabe que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é Deus. E depois ele fala tu viertes aqui para nos atormentar antes do tempo. Porque ele sabe que tem um tempo para eles. demônio sabe disso. Diante desse grande mistério que nós não podemos entender. O demônio nos tenta. Ele quer nos tirar de Deus. E Deus espera de nós uma resposta diante do sacrifício, diante da morte, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Diante da sua encarnação, diante da sua ascensão ao céu, aonde ele virá para julgar os vivos e os mortos e precipitar Satanás no inferno, para sempre. Mas, neste tempo, o demônio ainda tem esta missão de nos tentar. Eu repito, é um mistério. E, diante desta tentação do demônio, Deus quer mostrar para Satanás que nós não iremos fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós. E agora Ele desafia Jesus. E Jesus simplesmente expulsa daqueles homens. E eles são lançados nos porcos e depois são lançados no precipício. E aqui no finalzinho, a cidade, em vez de ter se alegrado com o exorcismo acontecido na vida daqueles dois homens, eles simplesmente vêm e expulsam Jesus da região. Porque os porcos eram lucro para eles, lucro financeiro. e eles vendo que Jesus tinha expulsado os demônios e os porcos haviam morrido, eles acharam melhor expulsar Jesus. Em vez de eles escolherem Jesus, escolheram o lucro, escolheram o dinheiro. Mas aqui de uma forma assim bem sintetizada, nós estamos vendo a missão de Jesus expulsar os demônios. no sacrifício da cruz foi isso que aconteceu. Jesus ao morrer ele venceu o diabo. Ele matou a morte e abriu a porta do céu para nós e venceu o pecado. Vou repetir de novo destruiu o demônio venceu a morte. Agora se nós fizermos a vontade de Deus nós iremos ressuscitar estaremos no céu um dia. foi isso que Jesus fez. Abriu a porta do céu venceu o demônio e matou a morte. Por isso que Satanás está dizendo aqui o que é que tu tens o que é que tu vieses fazer aqui que no fundo no fundo ele está achando que ele é dono de nós ele é dono desse mundo não mas quem é dono de nós é Deus foi Deus quem nos criou é a Deus que nós devemos prestar o culto é a Deus que nós devemos servir e amar de todo o nosso coração Satanás acha que ele tem poder sobre nós mas ele não tem mas ele vai ter poder se nós dermos brecha se nós dermos brecha ele vai ter poder então nós não podemos permitir que ele tenha poder sobre nós então como é que nós fazemos nós nos voltamos para Jesus e pedimos Senhor nos ajude a ser fiéis e agradecemos a Deus pelo seu sacrifício na cruz pela nossa redenção mas aquele povo não quis saber de Jesus eles não quiseram mas nós queremos e aqui eu volto meus irmãos a questão desses 25 anos de sacerdote estava rezando hoje o terço e eu estava até meio que ali tremendo rezando o terço às vezes até eu me atrapalhava diante das avemarias que eu rezava porque a minha pergunta diante desses 25 anos de padre é essa será que eu correspondi ou eu tenho correspondido ao chamado será e só quem pode responder isso meus irmãos é Deus nem são vocês não só Deus e a outra pergunta que eu faço no dia de hoje será que Deus está contente comigo diante do chamado que ele me fez e eu com muita alegria respondi sim e esme aqui será que Deus está contente comigo só ele pode dizer mas é isso que eu faço no dia de hoje anteontem hoje é quarta-feira eu fui no santuário de Nossa Senhora Aparecida e lá diante da imagem de Nossa Senhora eu renovei a minha consagração eu renovei o meu sacerdócio diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e ali rezei o texto e disse para Nossa Senhora me ajuda a ser santo porque eu quero ser santo eu quero ir para o céu um dia eu quero estar um dia diante de Deus depois eu desci e fiz uma confissão desci lá da imagem fui lá no confessionário e fiz uma confissão geral da minha vida e ali diante do sacerdote que me absorvia eu dizia para ele que eu quero ser santo e que a partir dos meus 25 anos de sacerdote que eu comemoro hoje eu quero começar tudo de novo porque eu não sei se eu fui um bom sacerdote ontem eu recebi um grande presente Vanuzia que ela é missionária aqui da comunidade Canção Nova ela me enviou uma mensagem e lá estava escrito mais ou menos assim mais uma mais um presente desses seus 25 anos de padre e ali estava escrito tinha um folhetozinho que estava escrito assim ramalite espiritual e ali tinha uma invocação onde estava escrito assim estamos rezando pelo seu sacerdócio pelos seus 25 anos de padre no dia de hoje e ali estava escrito que foram rezados 423 textos 247 missas 164 visitas ao Santíssimo Sacramento e nove mortificações e penitência pelo meu sacerdócio que presente maravilhoso o que eu preciso no dia de hoje é disso é de muita oração porque eu não sei se eu estou correspondendo Deus sabe mas eu não sei porque que vocação sublime é a vocação do sacerdote veja só ser um outro Cristo ser a pessoa de Cristo renovar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz através da missa absorver e dar o perdão dos pecados porque só Deus pode perdoar os pecados mas ele delegou ele deu essa missão a nós sacerdotes de absorver os pecados os sacramentos de um modo geral que nos santificam tirar as almas das mãos de satanás e levá-las para o céu como nós vimos aqui no evangelho quando ele viu Jesus ele já desafiou já sabia que ele era um perdedor e fez esses questionamentos que nós acabamos de ouvir quando um demônio ele vê um sacerdote ele vê a pessoa de Cristo e é assim que ele se comporta diante do sacerdote que missão que missão grandiosa que é o homem para que Deus possa amar tanto dessa forma e elevá-lo a dignidade de ser um sacerdote Jesus que é o sumo sacerdote nem essa dignidade os anjos tiveram tirar as almas das mãos de satanás e levá-las para o céu eu me lembro daquilo que Jesus falou dos fariseus ai de vós escribas e fariseus que convertem as pessoas e depois de convertê-las a torna pior do que antes será que eu tenho feito isso? vocês estão entendendo o questionamento que eu me faço? sabe por que? existem três palavras na Sagrada Escritura que durante esses 25 anos eu trago no meu coração a primeira está lá no livro de Ezequiel Deus fala para Ezequiel filho do homem está vendo esse livro? coma-o depois de você comer este livro eu vou te enviar para um povo de cabeça dura quando eu proferir um oráculo e você não proferir as pessoas irão perecer por sua culpa olha bem as pessoas irão perecer por sua culpa não é uma ameaça que Deus está fazendo na verdade Deus está falando para Ezequiel a grande responsabilidade que ele tem de proferir um oráculo porque um oráculo é uma palavra de salvação para o povo e é um povo de cabeça dura se ele foi não proferir o povo vai vai perecer por culpa dele olha o que Deus está dizendo para mim que sou sacerdote e para todos nós que somos sacerdotes a outra é o meu chamado quando aquela passagem de Jesus da pesca milagrosa que está lá no capítulo 5 do evangelho de São Lucas e depois que Pedro Tiago e João eles pegam o peixe os peixes e Jesus diz para Pedro Pedro de hoje em diante tu serás pescador de homens olha a missão do sacerdote salvar almas salvar o ser humano levar os homens e as mulheres as crianças os jovens os adultos para o céu agora me veio na mente lá São João Maria Vianney apontando o dedo para o céu e dizendo para aquele jovem me mostre a cidade de Ars como se faz para chegar lá e eu te mostrarei como você deverá chegar ao céu essa é a missão do sacerdote levar as almas para o céu e a minha vocação se deu justamente com esse chamado que responsabilidade a outra quando São Paulo diz que ele tem muito medo de depois ter levado muitas pessoas para o céu ele mesmo não entrar ou seja o que São Paulo está dizendo sim que com a vocação dele de apóstolo apóstolo dos gentios ele ter levado tantas almas para o céu mas ele não ter correspondido imagine o sacerdote leva as almas e ele se perde por não ter correspondido a sua missão vocês estão entendendo porque que eu estou fazendo essa pergunta para mim hoje será que eu tenho correspondido ao chamado nesses 25 anos será que Deus está contente comigo será que responsabilidade é por isso que eu preciso recomeçar eu preciso ser santo e ali nessa palavra que eu trouxe no livro de Ezequiel que está ali no capítulo 3 depois que Deus disse depois de eu proferir um oracol e você não proferir o povo vai perecer por sua culpa mas se você proferir a culpa já não será mais sua estão entendendo? o sacerdote não pode ter respeito humano não pode nós sacerdotes nós não podemos de maneira nenhuma ficar preocupado com processos com prisões ou até mesmo com a morte de querer nos matar porque a verdade ela precisa ser dita e se nós que fomos formados fomos chamados nós por respeito humano não falamos a verdade nós iremos pagar diante de Deus por não ter falado a verdade que salva nós sacerdotes não podemos de maneira nenhuma preservar essa nossa vida Jesus disse aquele que preservar essa vida vai perder ela é eterna imagina por causa de processos por causa de prisões por causa de amizades pelo respeito humano não falar a verdade por isso que São Paulo diz eu tenho muito medo de depois de ter levado muitas pessoas para o céu eu não ser digno de entrar no céu pelo respeito humano pelo medo de falar a verdade que responsabilidade por isso eu peço rezem por mim rezem por nós sacerdotes para que nós sejamos fiéis ao magistério da igreja para que nós sejamos fiéis ao chamado que Deus nos deu rezem é assim que eu comemoro o dia de hoje com muita alegria meus irmãos estou muito feliz de ser padre eu não sou digno mas estou muito feliz de Deus ter me chamado e como eu amo ser padre como eu gosto de ser padre mas é uma exigência muito grande é uma responsabilidade muito grande e eu não sei se eu correspondi se eu tenho correspondido por isso preciso rezar muito e preciso ser fiel que responsabilidade o sacerdócio não pode ser visto nós padre não podemos ser vistos pelas pessoas como se nós fôssemos um artista eu não posso fazer do sacerdócio que Deus me deu um meio para minha promoção para eu ser bem visto ser bem quisto para escrever para assinar livros ser aplaudido não é muito mais do que isso a responsabilidade é muito grande e aqui entra o que São João Batista falou convém que Cristo cresça e eu diminua convém que ele apareça e eu desapareça eu tenho de formar discípulos para Cristo não discípulos para mim não é para mim que as pessoas tem que vir é a Deus as pessoas elas tem que se tornar cristãs homens e mulheres de Deus fiéis a Deus dignos da salvação eterna rezemos 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 pela igreja rezemos pelo santo padre rezemos pelos bispos rezem por nós sacerdotes e rezem por mim porque hoje essa pergunta eu faço será que eu estou correspondendo ao chamado será que Deus está contente comigo só Deus poderá me responder no dia que eu passar desta vida para a outra e ali eu vou acertar as contas e ali Deus vai dizer para mim se eu correspondi ou não naquele livro A Selva de São de São Afonso Maria de Ligório lá ele vai falando da nobreza do sacerdócio e ali ele fala que muitos santos quando foram chamados eles correram se esconderam porque eles sabiam a grande responsabilidade que seria o sacerdócio eles tinham medo de não corresponder eles fugiram mas se se tornaram bons santos e santos sacerdotes ó Virgem Maria não permitais que o viva e nem morra em pecado mortal em pecado mortal e não hei de morrer porque a Virgem Maria há de me vale valei-me Virgem Maria valei-me Virgem Santíssima Mãe dos sacerdotes rogai por mim e rogai por nós sacerdotes amém 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 por sua amém 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 é amém O que é isso?